A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Floresta Protegida visando desarticular a organização criminosa responsável por realizar invasão na Floresta Nacional Jacundá e o posterior desmatamento, loteamento e comercialização ilegal de glebas no interior da Floresta Nacional crime popularmente conhecido por grilagem de terra Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão todos expedidos pela terceira vara da Justiça Federal em Porto Velho que ainda autorizou o sequestro e arresto de bens dos investigados até o limite de R$ 20.608.270 As investigações tiveram início após diversas denúncias feitas pelos órgãos de fiscalização bem como situações de flagrante realizado na região constatando-se que a Flona Jacundá estaria sendo objeto de invasão e desmatamento por uma organização criminosa armada que vendia lotes de terra no local A forma de agir do grupo era o aliciamento de um grande volume de pessoas para aderir à invasão no intuito de dificultar ou até mesmo impossibilitar a atuação dos órgãos de fiscalização e investigação Parte dos investigados possui amplo histórico de atuação em invasões de terra inclusive foram alvos de Operação Canaã, deflagrados pela Polícia Civil em junho de 2021 Os presos após ouvidos na sede da Polícia Federal serão encaminhados para o sistema prisional onde permanecerão à disposição da Justiça Federal O nome da Operação Floresta Protegida faz referência à atuação da Polícia Federal no sentido de preservar e proteger a floresta nacional bem como reprimir a atuação de grupos criminosos na região Obrigado! 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 Obrigado!